Fala galera, sou o Antônio Roseira, seja muito bem vindo ao Lado R, eu estou aqui em Brasília na final do Campeonato Brasileiro de IPSC Handgun, já fiz 2 pistas, por isso que eu comecei a gravar agora para a adrenalina dar aquela baixada, a gente sempre começa muito tenso, foi tudo bem até agora, as pistas estão bem interessantes, exigindo aí do atirador, vocês vão dar uma conferida aí, vou botar os vídeos para vocês verem, mas vamos lá, que esse vídeo promete, vou trazer novidades para vocês, dá uma conferida aí, tenta que vocês vão gostar. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, ativa a notificação para receber aí um conteúdo novo do Lado R. E vamos embora para a pista! E agora essa aqui vai ser a última pista do dia. A pista 11 é a pista que vale mais, 31 disparos, pista bem lateralizada, tem no chute na entrada, tem no chute na saída, o sol, está de sacanagem ali, e olha quem está de R.O. aqui, olha só, aqui, vê se você conhece esse cara aqui, Diário do Atirador. Manda um abraço para a galera do Lado R aí, porra. Um abraço para a galera do Lado R, daqui a pouco o Roseiro é aqui na nossa pista, hein? Valeu, vamos embora! Posição de início em pé dentro da área, limitada conforme demonstrado, regra 822, ok? Aqui é bom, aqui é bom. E aí, me dê um resultado bom, me dê um resultado bom. 27 alfas, 3 charles e 1 delta. Agora curta, se inscreve, compartilhe. É isso aí, cara, no Diário do Atirador, no Lado R. Essa é a melhor pista da prova com R.O. mais bonito. É isso aí, meu irmão. E por hoje chega, né? Primeiro dia, essa última aqui que eu mostrei para vocês, foi a pista de maior pontuação. Pista grande, tem um peso grande, então tem que ter importância de cadenciar. Descansar amanhã às 6h30, mais meia dúzia pistas. E aí o sábado, volta a atirar na parte da tarde, com mais meia dúzia pistas. Encerra, geral, essa última etapa aí, etapa importante com peso 2. Você acha que o trabalho é fácil? Não é não, o Mago já está aqui trabalhando, já está baixando foto, já? Por isso que isso é rápido, tá vendo? Vamos ver se tem foto roseira depois aí, meu irmão. Valeu? Não poderia faltar, né? Visão Custom e Visão Play. Aliás, se você ainda não é um visionário, assinar aí o Visão, para você ter acesso a diversos conteúdos e ainda descontos dessa fera aqui, Grande Carlos Correia. E se você ainda não é um visionário, tem cupom lá do R, vai lá e entra logo no time do Visão Play. O dia todo aqui é uma arma saindo, uma arma entrando, para a galera poder ficar em alto nível e ir para a competição. A fera braba aqui, Janjax, com essa camisa bonita da IP Sport. E aí, como é que foi hoje o dia aí? Tem um pouquinho de penalidades, mas não foi muito bom hoje não. É? Tem que puxar um pouquinho mais. É isso aí. A bola está funcionando direitinho, mas tive alguns visual chute ali que não precisavam. Mas é isso aí, né? Quem é atirador de alta performance, é isso aí mesmo. Está sempre forçando, né, meu irmão? Aí acaba entrando. Estamos aí. Está no TG. Mas amanhã ainda tem... Tem ainda. Dá para tentar recuperar um pouco, não sei puxar um pouquinho mais. Beleza, meu irmão. Dá uma conferida na pista do Janjax aí. Para atirar no Orion, agora, você tem que ter... Olha, você está errado, hein? Já está faltando um bigode. Aqui, olha. Aí, olha. E aí, galera? Grande Ramon Barbosa, professor da WSA. E aqui, olha. Grande Guilherme Escota também. Pô, eu estou me sentindo mal sem um bigode aqui, cara. Tem que ter um bigode. A gente pega a canetinha agora, senhor. É isso aí. Dá uma conferida na pista desses caras aqui. Bom dia. Hoje é sexta-feira, segundo dia de competição. Por enquanto, não tem ninguém atirando. Está todo mundo se preparando ainda aqui na área de segurança, se equipando. A gente vai começar aqui nessa pista, que é uma pista mal fraca. Vai ter que acordar de qualquer jeito. Dois abertos, um pop no meio. Dois alvos, um no chute no meio. Então, tem que controlar bem o tiro. Vamos lá. Agora acorda ou acorda. O que está aí, faz alheia? É. Os no chutes estão espalhados aí pela prova. Infelizmente, acabou acontecendo. Se não estiver bem ligado, mas foi por muito pouquinho, acabou pegando no chute. Aquela pista que você não ganha a prova, mas se você vai mal nela, também faz uma diferença. Agora, acordei. Chega de no chute por hoje. Vamos embora. Tem ainda a pista 13. Primeiro esquisito, hein? Cada dia tem uma pista que tem mais pontuação. Então, essa aqui, da sexta-feira, pista 16, é a pista que tem 32 disparos. Pista bem interessante. A chance de eu recuperar é agora. Então, 32 disparos. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Deu bom, hein? Deu 31 alfas e 1 charles. Deu hit aí de 6. Pra mim, é bom pra caramba, né? Pô, 32 disparos e 1 charles só. Deu pra recuperar, pelo menos. Essa aí salvou o dia. Agora vamos pra última, que é uma pista que tem bastante metal aqui, né? Já tá uma água aí na área, trabalhando. Essa pista saída daqui, ó. Tem dois metais. Abre uma balarina, tem um carjado. Depois tem dois aqui abertos. Quatro metais. Depois, mais uma troca. E aí, chegando aqui no final, ela tem um no-chute. Pra dar aquela freada. Mas ela tem ainda um aberto com quatro metais. Essa é a última do dia. Terminou o dia. Infelizmente, essa última pista aqui que eu mostrei pra vocês não foi do jeito que eu queria. O tempo ficou acima, mas pelo menos não penalizei. Ela tinha um no-chute agressivo aqui no final, que ele força, né? Você entrar no papel, quatro metais, aí você vai, se arrebenta no no-chute. Mas eu segurei, não penalizei. Mas as minhas recargas foram muito ruins, me enrolei pra caramba. Realmente, aquela falta do funil que eu já falei pra vocês faz uma falta tremenda. Então, eu tenho que treinar mais essa recarga aí, porque realmente perdi muito tempo ali fazendo recarga. Amanhã tem mais meia dúzia pistas e a gente fecha essa última etapa aí. Vamos descansar agora. É o último dia da brincadeira, hein? A galera tá toda aqui concentrada. Afinal de contas, ninguém quer dar mole, né? Agora aí são os momentos finais, a galera tá brigando ali pelo alfa. É a galera tá brigando ali pelo alfa. Tá brigando lá com a rival. Olha só a pressão que eu atirei agora na pista que valia mais pontos, ó. Grande Aline Cânia aqui, afinal de contas, você tem que conferir, né? Daqui me vi. Tá aqui no teu quintal, né? E prestigiar os amigos. Não fiz feio, né? E ele foi muito bem. Não, não, deu certo, deu certo. E obrigado aí pelo prestígio. E é sempre importante, né, esses eventos do tiro, seja qualquer tipo de evento, a gente tá sempre vendo a galera que a gente curte, né, a gente admira o trabalho nas redes sociais. Sentir falta de muita gente vir aqui, né, mas... Eu fico muito feliz de ver a movimentação do pessoal aqui no disco. Não pode desistir, não. E ano que vem já tem capa em Brasília de novo. Já anota o calendário, 2024, tem em Brasília de novo. E carece de... Valeu, e ó, segue lá na semana. Valeu. Servalinha aqui de uma pista pra outra, vou aproveitar que a lista tá vindo pra cá. Faltam duas pistas minhas, vamos ver se eles chegam aí a tempo de ver aqui o finalzinho. Por enquanto tá tranquilo, não tive penalidade nenhuma, a ideia era fazer essas últimas meia dúzia pistas. Sem penalidade, fazer pistas regulares, né. E vamos ver o que vai dar. Tomara que saia alguma coisa. Também se não sair, não era pra ser. Beleza? Então é isso, vambora. E olha quem é que tá chegando aqui, ó. Olha quem é que tá chegando, uniformizado, ó. Meus dois lindos aqui, ó. Vai tá atirando, filha. O que que você trouxe? O que que você trouxe? Como é que faz? Pá! E por hoje, encerramos aqui o dia em família. Eu, a Ligia, o Tony. O Tony já veio com a arminha dele, ó. Essa não precisa de CR ainda. Essa não precisa de CR ainda. A gente tá aqui se despedindo da última etapa do Brasileiro. Não sei se vamos ter próximas etapas aqui de Brasileiro, né. Será? Não sei se iremos ano que vem. Essa aqui, pra mim, foi um clima meio que despedida. Vamos ver. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham curtido. E se você não estiver inscrito, se inscreve, ativa as notificações e deixa aquele like pra gente. Pede um like, Tony. Como é que é o joinha? Mostra pro pessoal como é que é o joinha. Ah, agora vai ter joinha, com certeza. Tchau. Até a próxima. Já queria aproveitar pra deixar aqui meus agradecimentos a todos os parceiros, apoiadores. E principalmente você que torceu aí durante esse ano que foi bastante difícil. Quem é atirador sabe como é que foi complicado pra gente poder renovar aí todos os dias a nossa vontade de participar. Enfim, né. A gente escolheu esse esporte que é tão difícil hoje praticar no país, o tiro esportivo. Mas a gente não vai desistir não, a gente vai continuar. É importante o seu apoio. Se inscreva no canal, ative a notificação, compartilhe o vídeo. Queria deixar um grande abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Queria também deixar um agradecimento pra esse time aqui. Nota mil. Time da Visão, Visão Play, Visão Push. Tudo que tiver visão aí vocês começam a seguir. Pedrão, obrigado. A maior plataforma de conteúdo do mundo do tiro, né. Queria agradecer aí todo o apoio que vocês deram, que sempre deram, né, pra gente. Principalmente esse ano aí que foi um ano difícil. A gente que agradece ter vocês, o nosso time. Valeu. E aqueles vídeos bonitos. Esse cara aqui que faz. Estou aqui com esse mestre aqui, ó. Grande Carlos Correia. Caetano também, ó. Deu uma moral aqui na arma. Queria deixar aqui, ó, esse registro. Agradecimento a todos vocês do time Visão. Sempre apoiaram a gente. Vocês sabem que a gente vai ser sempre fã do trabalho de vocês. Ah, muito obrigado. Valeu. Então, espero que a gente tenha bastante futuro ainda no tiro esportivo, né. Não podemos desistir, não é isso? Valeu, Carlinhos. Valeu. Um abraço. É, pessoal. Então é isso. Agora, realmente, finalizando o vídeo, eu queria deixar aí pra vocês essa mensagem, né, essa notícia. Tá aqui antes, que eu me esqueça, dessa etapa, a última aí de Brasília. Chegou aqui, depois de um tempão, a medalha de terceiro lugar por equipe, né. A gente ficou em terceiro, equipe de São Paulo. Tá aqui um bronze bonito pra guardar. De recordação aí dessa última etapa do Brasileiro Presencial. Já que o que eu queria falar pra vocês é que, a partir do ano que vem, eu devo parar de competir nas provas do Brasileiro. Pelo menos nas provas presenciais. Eu vou tentar ver se eu consigo fazer as provas online. Mas, ainda assim, depende dos clubes oferecerem, né, a sua estrutura pra poder sediar essas provas. Então, eu não sei se eu vou conseguir fazer. Tomara lá que eu consiga fazer lá no próprio CTA. Pra realmente dar continuidade no Brasileiro Presencial. Vai ficar muito difícil, né. Não só a situação aí de insumos. Toda essa logística que é necessária pra deslocamento, hotel, passagem, as inscrições. Acaba sendo um custo muito grande. E com esse cenário que a gente teve aí nesse ano, ficou bastante difícil. Ficou bastante complicado o canal bancar isso. Já que a gente perdeu aí todos os apoios que vinham dando esse suporte pra gente. Mas, fica aí então essa despedida, né. Espero que seja temporário. Espero que seja só um até breve. E que logo em breve eu consiga voltar aí pra fazer as provas do Brasileiro. Brigar aí por mais medalhas, né. Por superação, por evolução. Que é o mais importante. É claro que quando tem alguma medalha, algum troféu. Isso materializa aí nossa evolução, nossa conquista. A mensagem importante que eu queria deixar pra vocês é essa. Que ano que vem eu vou ter que tirar um pouquinho o pé. Enquanto a gente não tiver uma condição aí de o canal voltar a trabalhar. E voltar a bancar isso, vai ficar bem complicado mesmo. E aí, obviamente, a gente tem que priorizar. Queria deixar aqui meu agradecimento a todos vocês que sempre torceram pela gente. Tanto por aqui, quanto lá pelo Instagram também. E a gente vai estar sempre brigando pra trazer conteúdo pra vocês. Valeu. A gente se vê. Tchau. Tchau. Tchau.